Bom dia, bom dia a todos vocês. Começando aqui o nosso programa, Prazer em Viver, a Consciência é o Caminho. Agradecendo sempre o lugar onde nós estamos hoje, que é aqui o Aviva, na Praia Mole, em Florianópolis. Um lugar onde tem cristais, natureza, onde você pode se conectar com os pássaros e também com o mar. Então tem trilhas e você pode ir até lá. Quero agradecer a lua nua que me vestiu hoje, essa roupa maravilhosa e também a todo o plano espiritual que nos permite estar aqui pra trazer coisas que vão beneficiar a sua vida. Hoje, gente, especialmente, a gente vai falar sobre a depressão. Muita gente não sabe exatamente se tá triste ou se tem depressão. Então eu vou mostrar pra vocês no quadro Virando a Página, como eu também sou terapeuta, como os relacionamentos com os nossos pais pode ser, inclusive, o motivo da sua criança interior ter tristeza, traumas e depressão. Arlete Menegate, também no quadro Medicina do Ambiente, vai falar sobre como a depressão pode estar dentro da sua casa, talvez nas paredes, em como você decora a sua casa, onde está posicionada a sua cama. Então Arlete Menegate, no quadro Medicina do Ambiente, vai te ensinar sobre como cuidar da sua casa e sair da depressão. Também o doutor Adailton Meira, que trata da saúde feminina, vai te mostrar que o intestino também pode ser uma das causas da sua depressão. Pessoas que têm problemas de desbiose ou que têm alguma dificuldade intestinal, pode ter problemas de tristeza, hormonais e de depressão. E no quadro Saúde da Nova Era, com a Luana Zappellini, a gente vai fazer uma trilha juntas nesse lugar maravilhoso. E o que será que você pode comer no pós-treino? Pois é, a Luana Zappellini vai explicar pra gente. E gente, um quadro que eu amo, que se chama Lugares Sagrados, com apoio da Raido Turismo. Hoje nós vamos falar com Adnir, continuando a nossa série sobre como a gente pode ter consciência quando nós estamos na natureza, inclusive pra sair da depressão. E finalizamos com dicas de livros com o Instituto Chiarelli, falando como a gente pode realmente ter um livro que pode ajudar você a se compreender, a se trabalhar e também sair da depressão. Então vamos viver? Com prazer? Então vamos lá! E eu quero começar o programa de hoje, então, chamando o quadro Medicina do Ambiente, porque a sua casa pode influenciar a sua saúde emocional. Então vamos ver o que a Arlete tem pra nos ensinar hoje. Arlete, é com você! Geralmente, quando a gente pensa em depressão, logo as pessoas imaginam uma pessoa chorando num quarto escuro. Mas nem sempre é assim. Algumas pessoas manifestam a depressão através da irritabilidade, da intolerância, já que nós sabemos que a depressão está ligada ao estresse. E eu gosto sempre de perguntar, se você está sofrendo depressão, que pressão é essa? De onde? Ou de quem ela vem? Numa casa, quando alguém está com esse problema, geralmente ela tende a ficar escurecida, bagunçada. Então, se esse é o seu caso, abra. Primeira coisa que você tem que fazer, abra as janelas. Deixe circular o ar, trocar o ar da casa. Deixa o sol entrar. A energia do sol, a luz natural é extremamente importante, física e emocionalmente falando. Observe as imagens que tem na sua casa, todas aquelas que simbolizam ou que te tragam lembranças tristes e retire. Organize sua casa, faça uma boa limpeza. Se você estiver num momento de depressão profunda e não estiver conseguindo fazer isso, ok, peça ajuda de alguém. Mas faça isso, organize, limpe. E depois que ela estiver bem clara, limpa, organizada, coloca um aroma de lavanda ou bergamota. E coloque uma música bem suave e gostosa, de preferência um instrumental. Você vai ver que a sua casa pode te ajudar a relaxar e a te reenergizar. Nesse momento tão difícil que você está passando. E no nosso quadro, virando a página de hoje, eu estou aqui com os participantes que vão entrar no campo. O Juan, a Sônia, o Francisco, a Nádia. O que vai acontecer aqui não tem a ver com a vida pessoal deles. É só um movimento de constelação familiar para que vocês entendam que a depressão muitas vezes vem de algo que não foi resolvido aqui. Então eu vou mostrar para vocês. O Juan está no lugar de um filho, a Sônia, a mãe, o Francisco, o pai. E a Nádia. Tudo aquilo que veio antes, que foi dolorido num sistema familiar, que foi difícil. Talvez uma morte prematura, talvez um aborto, um acidente, uma doença, a guerra. Então quantas coisas a nossa família já viveu. Um suicídio, um homicídio, uma falência. Então todas essas coisas podem passar de geração para geração e chegar até o Juan como uma dor, uma depressão. Então como é que a gente pode solucionar isso? A primeira coisa é que nós não vemos as dores dos nossos antepassados. A gente julga os nossos pais principalmente. Os nossos pais, eles já carregam algo que vem dos pais deles, dos avós, dos bisavós. E com certeza eles seguram algo para que não chegue até o Juan. Então eu anotei algumas coisas que eu quero falar para vocês. Juan, quando você olha para os seus pais e se você julga, por exemplo, vocês me deram pouco, você é agressivo, você é passivo, você devia ter feito mais, mãe, você devia ter feito mais, pai. Como você se sente se você julga os seus pais? Às vezes eu me sinto com raiva e culpa. E uma pessoa que sente culpa, por exemplo, se eu virar agora, vira um pouquinho lá para o seu futuro. Uma pessoa que julga os pais e que sente raiva e culpa, consegue ir para o futuro, para as novidades, para o sucesso. Como você se sente? Estagnado. A vida não flui? Não. E muitas vezes sente tristeza e depressão, certo? Certo. Então qual é a solução? É a gente voltar para cá, olha para trás. Você sente que lá atrás foi mais fácil para eles ou mais difícil para eles do que é para você? Para você é mais fácil ou mais difícil aqui? Para mim antes era mais fácil, hoje é mais difícil e hoje é mais fácil, né? Isso. Então para quem foi mais difícil? Para os que vieram antes ou para você? Para os que vieram antes. Isso. E agora eu vou fazer uma pergunta para algum antepassado aqui de trás. É só um exemplo, isso não tem a ver com a história deles. Você gostaria que um... Lá no futuro tem um bisneto, um tataraneto, um neto. Você gostaria que ele carregasse a sua tristeza? Ou aquilo que foi difícil para você? Que ele vivesse dificuldade lá na frente? Você gostaria? Não, de maneira nenhuma. O que você deseja para essa próxima geração e para as próximas gerações? Melhor, né? Felicidade plena, livre de tudo que nossos antepassados passaram, com guerra, com fome, que todos passaram, né? Nós viemos de uma geração que tem tudo isso nas costas. E eles não passaram nada disso, graças a Deus, né? Sim. Então veja se você pode dizer, para essa geração que está aqui e para a próxima, o que é meu fica comigo. E vocês estão livres deste peso e destas experiências. O que é meu fica comigo e com meus antepassados. Vocês estão livres, vocês não precisam carregar essa carga. Daqui para frente vocês vão fluir bem e felizes. Como você se sente ouvindo isso? Ah, é um alívio, né? Parece que tirou um peso das costas da consciência. Sim. Como vocês se sentem quando vocês ouvem isso também lá de trás? Muita gratidão pelo que eles já passaram nas vidas que eles tiveram o seu presente, né? E hoje, tirando essa carga de cima da gente, leveza no ser e dar continuidade para as próximas gerações. Como você se sente quando ouve isso também de um antepassado? É uma sensação bem boa, assim, a respeito de bem-estar. Parece que as coisas se encaixam. Quando eu ouço essa palavra, eu... Abençoo. Eu abençoo. É uma palavra muito boa de ouvir, assim. Traz uma sensação muito boa. Então, vocês como pais, veja se vocês podem dizer para os filhos, nós damos conta das nossas dificuldades. Nós damos conta das nossas dificuldades. Olha como ele sorri. Deu até um arrepio agora. Nós damos conta do nosso amor e das nossas dificuldades como casal. E você é o filho que deve olhar para a sua vida e para o seu futuro. E você é o filho que deve olhar para a sua vida e para o seu futuro. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, meu filho. Se você se conecta com o seu pai. Se você se conecta com o seu pai. Eu fico feliz quando você pode amar o seu pai livremente. Eu fico feliz quando você pode amar o seu pai livremente. Eu escolhi o seu pai. Eu escolhi o seu pai. Como você se sente quando a mãe fala isso? Feliz, livre. E agora o pai pode dizer a ele. Eu fico feliz quando você pode amar a sua mãe livremente. Eu fico feliz quando você pode amar a sua mãe livremente. Um dia eu escolhi a sua mãe. Um dia eu escolhi a sua mãe. Para ser a minha mulher. Para ser a minha mulher. E para ser a sua mãe. E para ser a sua mãe. Como você se sente? Eu me sinto, parece que dá vontade de ir fazer a minha vida fazer qualquer coisa. Como que nada me limita mais. Exatamente. Então, gente. Aqui é uma breve explicação de movimentos que vocês que assistiram fizeram aí na sua casa também. Ouviram e podem se sentir abençoados para fluir na vida. Deixando que é dos nossos antepassados com eles. Dos nossos pais com eles. E a gente só tem o nosso tamanho. Aqui, perante os nossos pais, nós somos pequenos. Lá fora, a gente pode trocar de igual para igual, sendo grandes. Com humildade e também com gratidão. Então, gente. A depressão é algo que vem também do nosso sistema familiar. Mas também pode vir do nosso corpo físico. Então, agora eu vou chamar o doutor Adailton Meira. Que vai explicar como funciona o nosso segundo cérebro. Que é o nosso intestino. E como talvez um problema intestinal pode te trazer depressão. Quero falar para você uma novidade. Algo que você jamais imaginaria. Que a gente pensa na felicidade, na saúde, no bem-estar. Principalmente com uma questão cerebral, mental. Mas nós não podemos esquecer que nós temos dois cérebros. Esse cérebro que controla o sistema nervoso central. E tem a outra parte que é o sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático. Que controla as nossas funções digestivas, alimentar, coração batendo, respiração. Essa parte controla todo o intestino. E no intestino você tem um segundo cérebro. É um cérebro muito desconhecido para as pessoas e para a medicina. Porque, pasme, a serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Sabe aquela cara que a criança faz quando acaba de mamar? Sabe aquela cara gostosa? É a cara da serotonina, da realização, da felicidade. Quase 90% da serotonina produzida pode estar relacionada ao seu intestino. E pessoas, por quê? O intestino, ele é independente. Quando a gente pensa na evolução, primitivamente, a nossa sobrevivência depende do que comemos. E você tem, por exemplo, digestão de uma parte no estômago, proteína no estômago, na boca, no intestino. Então, ele tem uma inteligência. Então, a sua alimentação pode determinar a sua qualidade de vida. O que você come pode determinar como você é. A escolha de alimentos que sejam saudáveis, apropriados, podem fazer você melhorar muito de vida. Ter muito mais disposição, melhorar de depressão, de ansiedade. Então, pense bem no que você está colocando para dentro do seu santuário. Porque você habita nesse santuário sagrado. Cuide bem dele. Um beijo no coração. Lembre-se, só você pode curar. Então, muito obrigada, doutora Dailton. Dicas preciosas sobre o nosso intestino. E agora, nós vamos conversar com a nossa Nutri, que foi fazer uma trilha aqui no Aviva. Quero saber onde ela foi e o que a gente pode comer também no pós-treino, inclusive para o nosso intestino. Oi! Que delícia! Onde você estava? Coisa boa, né? Foi fazer uma trilha ali, para a Mole. Ai, foi maravilhoso! E voltou tranquila, porque a gente já é uma meditação. Você faz exercício, medita e depois pode se alimentar bem. Eu tenho muita dúvida, Luana, no que comer no pré-treino e no pós-treino. Porque todo mundo fala, ai, tem que comer proteína. E eu sou vegetariana, então eu falo, que tipo de proteína eu vou comer? Então, vamos lá solucionar os teus problemas. Essa é a dúvida de muitas pessoas. Todo mundo fica na dúvida, no que que eu vou comer, né? Antes de malhar ou depois. Então, eu trouxe uma dica aqui, bem especial, e que fica uma delícia, que a gente pode comer com muito sabor, né? Nossa, eu estava te esperando aqui, eu falei, ai meu Deus, que ela venha logo, porque senão eu vou comer, gente. É cocô, é Nutri-Fai, é aqui também. Então, vamos lá, eu vou ensinar a fazer um mousse de frutas vermelhas, tá? Um mousse com superfoods. Então, pra fazer um mousse, a gente vai utilizar água, claro que de boa qualidade, né? Uma água alcalina, que isso é super importante. Então, mais ou menos um meio copo de água. Eu vou fazer uma porção pra mim e pra ti, né? Ai, então... Então, aqui, ó, vamos colocar duas bananas, de preferência orgânica, tá? Orgânico, tem em torno aí de 98% mais nutrientes. E morango, de preferência orgânico, né? Porque o morango é a fruta que tem maior contaminação pra agrotóxico, tá, gente? E aí, o que eu vou utilizar? Proteína, tá? Proteína vegana. Muitas pessoas utilizam whey protein, mas o whey protein é do soro do leite. Pra mim, não dá, gente. Eu tenho alergia, pra mim não dá. É, e assim, pra mim também. Eu como, né, não consumo nada de origem animal e tem vários pacientes hoje em dia que priorizam, né? Consumir mais proteínas vegetais, então essa é uma ótima opção. Então, sempre quando a gente for escolher, escolher sempre de boa procedência, né? Uma proteína que seja pura, que seja clean label. Como assim clean label, né? Olhar sempre a lista de ingredientes, sempre, porque aqui vai estar descrito de da onde que vem essa proteína. Essa daqui, ela é de arroz e de ervilha. E sempre olhar pra ver se não tem muitos conservantes, né? Corantes. Evitar esses aditivos químicos sintéticos e adoçantes que não sejam artificiais. Sim. Que fazem mal pra nossa saúde, né? Sim. Então, esse daqui é uma excelente opção. Hum, o cheiro é bom. Esse é de quê? De baunilha. De baunilha. Nossa, o cheiro é muito bom. Eu gosto de baunilha porque ele é uma opção super versátil que vai com várias receitas, né? Uhum. Então, eu coloquei um medidor dessa proteína aqui da Nutrify, que é uma marca que eu gosto muito, né? Pelo fato de ser mais natural, clean label. Então, colocamos aqui a proteína e pra dar um plus, né? Eu trouxe aqui, ó, uma punk. Na verdade, são punks que vêm direto da Amazônia, tá? Essa daqui é a vinagreira. Ela é uma punk que é liofilizada. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. A vinagreira, ela é o hibiscus, mas ela tem muito mais nutrientes, tá? Vem da Amazônia, né? Vem da Amazônia, ó. Nossa, olha a cor. Olha a cor. Olha a cor. Olha que coisa maravilhosa. Uau. E por que que ela vai ser tão importante, né, no nosso pré ou pós-treino? Posso pôr aí? Pode botar aqui, ó. Minha mão tá limpinha, né? Pode colocar aqui, ó. A gente vai colocar mais ou menos uma colherzinha dessa. Por que que ela é tão importante? Porque ela é anti-inflamatória, tá? E ela é diurética também. Olha só que maravilhosa, né? Desincha. Outra coisa que eu vou colocar é o açaí, né? Que é tão importante pré-treino, mas também pós-treino. E esse aqui, gente, é o extrato, é o açaí puro, liofilizado. Olha só. Só uma colherinha dessa de açaí já tem todos os antioxidantes, todas as vitaminas, minerais que a gente precisa. E agora é só liquidificar. Olha só. Tá prontinho. Nossa. Que delícia. Quero te mostrar a consistência dele, ó. Nossa. Olha isso. Meu Deus. Dá a granavocada, né? Olha só. Ó, o que que a gente pode incrementar aqui? A gente pode colocar uma granolinha da Cocoa. Essa daqui é a Cacau Nola, tá? Tem, além de ter cacau aqui dentro, também tem lasquinhas de coco, ela é super saudável, não tem glúten. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de Sweet Nibes, que são nibes de cacau adoçados com açúcar de coco. Levemente adoçado com açúcar de coco, né? O nibes é, na verdade, ele é a sementinha do cacau triturada. Então, ele tem todos os polifenóis, todos os flavonoides, esses compostos bioativos que são altamente antioxidantes, né? Excelente pro pré e pro pós treino, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, eles também tem um chocolate 100% cacau. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. E só tem nibes de cacau e massa de cacau. Só isso. Tá? Então. Sem lácteos, sem glúten. A gente pode fazer. Feito por gente. Olha só, gente. Nossa, é maravilhoso. E é um chocolate bint bar, né? Que é do grão à barra. Aham. Então, pra quem tá em depressão, caminhar, como a nossa Nutri fez, estar próxima à natureza, meditar, comer alimentos que realmente te nutram e que te dêem energia. E como a gente já falou, o cacau abre o chakra cardíaco. Gente, onde tem amor, não tem tristeza, não tem depressão. Exatamente. Obrigada, linda. Obrigada. Imagina. Você tá linda cada vez mais. Eu te agradeço. E agora nós vamos, na trilha, agora eu vou mostrar uma trilha que eu fiz com a Dini e nessa nós vamos falar, na trilha do Domen, com a Dini Ramos, vamos falar um pouco mais sobre consciência. Agora é com a Dini. O que é vestir bem para você? Ter estilo e atitude por onde passa é chique e elegante. E se eu te dissesse que podemos aliar tudo isso com muito conforto e versatilidade? A Mandy B veio para inovar sua forma de se vestir. Muito mais que uma roupa, um estilo de vida. Comfy style, travel looks e basic chic. Conheça nosso e-commerce e se apaixone. Mandy B, um look, mil possibilidades. Chegamos, então, onde o senhor Adnir descobriu aqui o Domen da Oração, esse altar maravilhoso que a gente já vai explicar para vocês. Mas a gente tem uma surpresa melhor ainda, gente. Como é que estão as imagens aí de cima? E depois dessas imagens maravilhosas, que eu tenho certeza que você que está aí também está aproveitando a energia desse local, nós vamos falar, então, sobre esse altar, o Domen da Oração. Adnir, é incrível a energia daqui. Então, eu quero que você explique para as pessoas o que é a consciência e como a gente pode mudar a nossa consciência estando num local como esse. Então, Simone, esse Domen da Oração, ele tem uma característica mundial, né? Que é apoiado sobre outras pedras e voltado para a leste, né? Então, os povos que viveram na pré-história, eles se voltavam para a leste para receber iluminação. E se voltavam para o oeste no final da tarde para receber proteção quanto os poderes das trevas representados pela noite. Então, quando você chega num local como esse, você recebe toda essa abertura do leste e você começa a acompanhar o movimento do sol, da lua, das estrelas. E você começa a entender essa mecânica, essa biodinâmica da natureza. Então, você começa a receber essa iluminação. Iluminação significa conhecimento. Então, você começa a despertar para entender como funciona a natureza. Você começa a conversar com ela. A cor da água, para onde, a direção que os pássaros estão indo. Você sabe que o vento vai estar indo na direção, vindo na direção deles. Então, a cor da mata, tudo isso traz para a gente uma conversa e um aprendizado. Então, quando você acorda, você já recobra a consciência. Então, quando você vem para um lugar desse de manhã cedo, ver o sol nascer, a sua pineal começa a produzir serotonina cedo. E quando a gente faz esse processo de dormir cedo, acordar no momento certo, a gente regula os nossos hormônios, regula o nosso relógio biológico. E aí sim, a gente está pronto para ter felicidade e ter o aprendizado do dia a dia. Sim. E agora, Sr. Adnir, a gente vai falar sobre essas três pedras, certo? Isso. Então, Simone, em todos os lugares que eu tenho viajado, eu fui para Macaé, no Peito de Poma, onde tem um grande monumento megalítico. Eu fui agora para Cristalino, ano passado, onde tem a Pedra do Chapéu. Em todos os lugares, você vai encontrar um altar. E do lado do altar, você vai encontrar três pedras, que são os testemunhos. Que também representam o conhecimento, a sabedoria e o poder. Então, essa é a configuração que você vai encontrar próximo desses monumentos megalíticos, seja aqui ou seja em qualquer parte do mundo. Vamos estar sempre nessa estrutura. E a gente sente, gente, quando a gente senta na pedra, né? A energia que tem aqui. Então, experimentem vir a um lugar desse em silêncio. Traz uma frutinha para você chegar aqui e comer. E, principalmente, contemplar. A contemplação nos leva também à sabedoria. A essa sabedoria que não é só o que a gente tem na nossa mente, mas o que a gente acessa do infinito. Então, aproveitem tudo isso que o Sr. Adnir proporciona para vocês, com muito respeito, com muita alegria. Então, logo vocês vão ver outro quadro falando mais sobre aqui, a trilha do Dômen da Oração. Gente, na dica de leitura de hoje, a gente tem esse livro do Instituto Chiarelli, que se chama Sentir para Sanar, do Christian Flech, criador da decodificação biológica. Olha, meu livro está todo já arriscadinho aqui, de tanto que eu gosto de ler esse livro. Então, eu vou dar alguns pensamentos para você refletir. Pensamentos, emoções e comportamento. Se você tem o pensamento, quando eu me expresso, as coisas dão errado. Se eu falar, as pessoas vão tirar sarro de mim, tem gente que tem medo de falar. O que eu penso não interessa a ninguém. O outro deve adivinhar, porque é perigoso falar demais, se expor. Então, às vezes a gente se sente vítima, por isso a gente entra em depressão. Nós nos vemos como, ai, eu sou mal, eu tenho que me apagar. Não! Você não tem que se apagar. Quanto mais você expressar quem você é, mais o outro se desenvolve com quem você é. Você sente alegria de ser quem você é. E você vai indo cada vez mais para o seu estado de divindade. Você é um ser divino que precisa se manifestar. Então, agora, a gente vai entender, para finalizar o nosso programa de hoje, sobre a depressão. Você não pode ter medo de ser quem você é, em sintonia com a inteligência divina, com os seus antepassados, dizendo sim a tudo o que foi, e fazendo algo de bom com aquilo que aparentemente você sentiu que foi ruim para a sua vida. Faça algo de bom com as suas emoções, com os seus pensamentos. E, principalmente, vá para a alegria de viver e para o prazer em viver. Então, espero vocês no próximo programa. Um grande beijo e excelente semana a todos! Um grande beijo e excelente semana a todos!